Olá, olá, gente! Aqui é a Kel e está começando mais um vídeo. Se inscreve no canal, deixe seu like. Agora estou para vocês do react do episódio 289 de Boruto e vamos começar. Ai, flashback triste. Quem é? Quem é? Ele batia nele. Nossa, Kodi, velho. Oxe, é capaz do menino? Ah, é só por isso que ele não matou ele. Mano. Tadinho. Calma, claro que respira. Ah, ele está com amado. Ah, os traumas ficam, né? Mas tem como se recuperar disso. É, isso é. E isso ele ainda tem raiva dele, não. Ele já era, então. Nossa, mano. Ele ainda é um Otsutsuki, querendo ou não. Não pode mais mudar isso, né? Ou eu toco. É, tocou na feridinha. É, tem isso. Bom, o cara é forte mesmo, hein? O Naruto não pode correr, gente. O Naruto, vocês têm noção? Será que a gente vai ter essa cena ainda? Do Kodi enfrentando o Naruto? Esqueci muita coisa do mangaman. Caramba. Eu acho que eu já falei isso, né? Que ele sente falta de ter o karma, querendo ou não. Que ele era mais forte com o karma. Não, o cara aqui já é de Konoha, já. Só o frasso daí é tudo. Ah, isso também é, né? Ah, ele já tá vendo tudo o que que tá acontecendo com o Kawaki, mano. Ah, ela já pedindo de voo. Ele é importante pro Kawaki. Não machuca ele. Até parece. Mas aí o Kawaki vai ficar doidão se você machucar o Naruto. É o cara querendo que eles vão embora. É o cara querendo que eles vão embora. Quase ia dando um spoiler aqui de que eu lembrei. Sem ringan. Sem ringan. O olho dela. Sem ringan. Meu Deus, ele ia tirar esses evitadores. Ah, ela não luta? Ah, ela conquistando mais ele. Ah, ela vai tirar esses evitadores. Ah, ela vai passar. Ah, já sei quem é Pra mim ele parece zangado Amado, maldito, botou isso na cabeça do menino Ele tá com a cabeça cheia É melhor você sair daí, Shikadai Eita, ele levando a sério que ele é um furaceteiro Olha o que eu falei Não, pensa assim não Amado, ele é seu mesmo Himawari Eles são meus irmãos Vai, vai, vai Ah, ela é forte, querido Nossa, ele com medo de acionar o Karma O Kawaki querendo o Karma E o Boruto querendo não ter o Karma Já sabe que ela tá aí pra falar assim Aí vai achar um jeito de quebrar a parede da casa Aí ele quer que o Kawaki consiga usar esse poder Ah, o que eu falei Ele quer reconstruir um Karma Pro Kawaki Mas e se esse Karma tiver alguma coisa? Não tem como ele perder o controle, né Já que O Shikin não tá mais lá Eu não confio nesse amado, não O que é isso? Eu não lembro Aham, não confio Ah, eu sei quem tá aí dentro Pelo que eu me lembro Eu sei Ah, eu sei quem é o outro Cavaleiro dela Ele Ele, ele quer Eu sei quem é o outro Cavaleiro dela Eu sei quem é o outro Cavaleiro dela Eu sei quem é o outro Cavaleiro dela Ah, o calo aqui faz o tipo dela. O que é isso? Ah, até parece, mano. Com um code aí. Já era o segurante. É ele. Olha lá. Mano. Ele é muito forte, mano. Ele curta a cabeça do cara. E os encantos da Ida não funcionam nele. Ela falou aí de novo. Que é o único que pode matar ela também. Parentes de sangue e o Itsuki são contra esse amor que ela faz ele sentir. Poluzes. Eita. Era pra ter fugido, hein? Ai. Ah, é. Essa é a verdade. Essa é a verdade é legal. O incrível é que os adultos no mundo de Naruto, né? As crianças dominam as coisas. Eu não tô falando de todos, tá, gente? Ah, eles ainda tem que ir escondido. Ah, querida. Saber também essa metade. E opa que eles estão. Olha. Calma, que pensativo. É o que você fez, amada. Ah, a Rinada tá preocupada. Incrível, ele virou a mesma parte da família Oh, o Naruto também tá preocupado Shikamaru Não, ele tá preocupado a sério mesmo É bem sério, inclusive Oh, o Shikadai tá superando Shikamaru É o objetivo, né? A nova geração superar a antiga Oh, a mãe vai fazer a janta Ele gosta da comida da Hinata Da mãe dele Não é assim, cala aqui Ai meu Deus Aí o que o Amado fez Vai Naruto, viu seu discurso Agora A animação Eu lembro disso, mamãe Eu vou chorar Eu gosto muito desse jeito do Naruto cuidando do Koki Ah, eu tô me espalhando ele Oh, sua família Peça de boas-vindas Eu amo Nossa, o Tono tá muito bom É uma história que vocês tem com esse vaso com aqui É uma história que vocês tem com esse vaso com aqui Aí ele vai ficar com o Sasuke É isso Olá, olá Nossa, o Nakaki tá vivendo um sonho A família que ele sempre quis Será que um dia a Himawari vai chamar ele de Oni-chan também? Seria fofo Que uma ameaça me hubiera aparecido Ah Oh Cuidar de que sentido Falha pra mim Ele dorme com o Naruto Ele quer que Konoha receba bem todas as pessoas Mas ele pode matar você, segundo o Amado Oh O que ele quer Ai, que legal Eu amo esse personagem Naruto, I love you Eles pensando no Karma Um quer, o outro não quer Ai Agora que ele vai querer esse poder pra proteger o lar dele Ah, tipo, é só uma arma Isso O que? O que? O que? Gente, o Damon apareceu O irmãozinho da Ada E aí, o que acharam dele? Ele é forte, vocês viram, gente Ele derrotou os caras sem tocar neles Tocou em alguns, mas Né? Aí o Koji também mostrou a visibilidade dele Mas o Damon nem Nem ligou Só achou legal mesmo Tipo, nossa, que legal Ah, eu ainda sou mais forte que você, querida A Ada não mostrou tudo pro Koji Ele falou, né? Então você tá escondendo coisa de mim ainda? Ela Hum, talvez Quem sabe Com certeza, gente Mostrou mais o nome do olho dela, né? Seira Seringa Seringa, né? O nome do olho dela O Kawaki, né? Ficou bem pensativo Por causa disso que o Amado falou Que ele quer criar um karma novo pra ele Pro benefício dele também Do Amado Ele não falou o objetivo dele ainda Mas ele tem o objetivo E pro bem Da Vila da Folha Gente, eu nunca gostei do Amado, tá? Desculpa Eu só não vou muito com a cara dele Aí o Kawaki ficou com isso na cabeça Porque o Amado também falou de forasteiros Que eles são forasteiros ali Que eles não são importantes Pá Aí ele saiu andando por Konoha Estressado Tanto que não voltou pra casa Aí mostrou que todo mundo ficou preocupado com ele Lá na casa do Zumaki, né? Aí o Naruto O Naruto foi atrás dele E achou onde ele tava Ele tava na escultura dos Hokage Pensando na vida E o Naruto já lançou Vamos pra casa, meu filho idiota Mano Mano, gente, não Ai, eu amo Eu amo Eu amo o Naruto ter adotado assim Porque ela aqui É muito fofo Aqui tem play de Chosser Mata, Naren Um beijo, fiquem com Deus Deu olhado no Seja Membro Com o link aqui embaixo na descrição E até o próximo vídeo